Eu senti uma grande vantagem, porque eu vi que é viável e dá resultado. A partir do momento que eu comecei a dividir a minha propriedade, as minhas pastagens começaram a sobrar. Eu vi que é uma coisa muito boa mesmo, que tem que ser feita. Minha expectativa é só de melhorar, porque eu vejo com o programa, com novas ideias, com conhecimento técnico que vão dar o suporte, é só melhorar e crescer. Os vizinhos sempre procuram o que eu estou fazendo, o que estão melhorando. Aí eu falo para eles, que é o conhecimento dos técnicos que estão dando o suporte. Isso aí só tem a agregar e crescer. Legenda Adriana Zanotto